NÃO! AAAAAAAH! Vídeo, solta logo os anos para gravar. Vá, tens de despachar-te! Tá, pronto, já tá, vamos lá! 1, 2, 3... Olhe na pele dos outros dois com a vela, não é preciso? Hum... Tens uma sombra no meio da cara? 1, 2, 3... Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo para vocês e o vídeo de hoje é muito especial porque finalmente consegui convencer a minha irmã Alice Não, não Alice... A fazer este vídeo e hoje... Sou coco! E hoje eu vou maquilhar! Eu hoje vou maquilhar a Alice porque quem não sabe, eu não gosto de maquilhar a mim mas adoro maquilhar as outras pessoas para brincar! Cuidado para não me calhar! Ajuda-me, mamãe, salva-me, ajuda-me! Não sei, olha-me, tens de pôs 3 botas Vou pôr-me antes. Mas o casaco aparecerá o S, não é? Sim, mas diga-me, não te preocupes! Sim! E a questão de coisa assim que... Pois! Bom, então como eu estava a dizer hoje eu vou maquilhar a Alice eu gosto muito de maquilhar a Alice sabe que às vezes eu quero maquilhá-la mas ela não quer porque depois custa a sair e não sei quem, não sei o que mais e então hoje eu vou fazer aqui uma maquilhagem de passagem de anos que apesar do ano já ter passado há uns dias vai ser uma maquilhagem rápida para ir para festas então vamos começar é para avisar que isto vai ser exagerado, não é? é para brincarmos aqui então eu vou usar aqui estas sombras, olha a Alice não pode ver Já sei! Vá! Aaaaaaah! Queima! Olhinho assim fechado ligeiramente até eu vou aplicar esta sombra aqui desta cor nos olhos da Alice para dar assim um estilo mais gatífico é é não podes ver não vi não não vi não olha o que aconteceu espera fez vir a tores fechadas para ali olha o que aconteceu foi sem querer estou a trazer o pacote porque eu vou ter que tirar isto depois NÃO! foi sem querer vai pegar as floritas foi sem querer corre o frasco o frasco não o saco de floritas a minha cara era tão linda a coisa que fica assim tá bom temos uma sensação de profundidade fecha os olhos só é para ti fecha temos uma sensação de profundidade assim agora não mexas agora nós vamos usar um delineador um eyeliner para as minhas lentes para dar um estilo de conchita então vamos fazer assim um estilo de conchita olhem olhem que coisa mais linda a vida está ali olha não podes olhar vira assim olha tem um estilo de conchita olha espera mas se calhar dá-me uma voltinha podem ver e depois eu vou aproximar olha vai estudar como um vaso é sim és modelo é a vida de modelo bom agora nós vamos aplicar um blush nós não temos blush não temos nós temos aqui um batom que é como antigamente ainda quando não havia blush quando não havia blush nem batom as mulheres davam chapadas na cara para ficar com a cara vermelha mas quando inventaram o blush elas usavam o batom como blush por isso vamos usar aqui também as técnicas primitivas ahhh se faz assim põe só um bocadinho para as fregas está a ver? mas isto é para passar a gendana é maquiagem para passar a gendana olha e vê aqui essa camara não tem umas cores muito fiéis do que está a aparecer assim ah de puxar-me mas depois no fim vamos mostrar como é que ficou olha está incrível agora nós vamos aplicar o batom olha este aqui que é meio divertido e depois vamos contornar a boca para fazer uma sensação com eyeliner? não não se quiseres não eu quero com uma sensação com uma sensação de profundidade vai ai mãe olha podem ver como é que está agora a cara a cara a cara o nome é Danny bro ai olha isto no dente e agora nós vamos então contornar a boca para ficar perfeito os dentes é para dar uma sensação quer comer batom olha os dentes olha ficou muito boa esta boca parece que vocês têm uma boca grande das lindas Jolie assim faz um efeito de profundidade como fez nos olhos mas a boca ficou melhor e agora vamos aplicar nas sobrancelhas ai mãe são as sobrancelhas e rai vira e pronto olha esta é a maquilhagem que vocês podem agora ela fez seus olhos é usar para irem batizados festas de anos festas de 15 anos as quinceanheiras deixa o telemóvel deixa estamos já a terminar esta é a maquilhagem que vocês podem usar olha é esta a maquilhagem e agora nós vamos gravar a reação do pequeno Alicio então agora eu vou demonstrar como é que a maquilhagem que vocês podem usar ficou de perto olha como eu disse vocês podem usar este tipo de maquilhagem para ir-se a sítios mais importantes como festas de casamentos olha este airliner fecha os olhos airliner tem este airliner fecha os olhos olha e tem esta sombra que faz assim um efeito olha tem a boca contornada o que faz parecer a boca maior tem uma pinta no nariz que eu fiz sem querer e estas sobrancelhas olha e é este é esta a maquilhagem olha olha o que é que 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 esta a maquilhagem eu gosto que o momento da Alice ver a sua aparência isto é para ir ao batizado dos filhos a Conchita Gira! A luz é ainda pior! Olha as braçadas vermelhas! Foi este o nosso vídeo! Agora a Liz vai tirar isto! Vai demorar um tempo! Espero que tenham gostado! Se gostaram deste vídeo deixem-vos assistir! Se quiserem mais, se quiserem a parte 2 Deixem-nos comentários! É uma carta de ti! É assim senhores, troca! Se quiserem deixem nos comentários! Se inscrever no canal para ver mais vídeos destes! Um beijo para vocês e tchau!